Eu sei que são três da manhã, uma bola no copo do Ballantyne Baca de trá, com tua barra, ela me ligando, tá ficando chato SP, capital das matas, sexo, puto e droga, estão sempre na sua porta Eu nasci pra ser artista, fico pouco nos lugares Usando roupa de grife, fico pouco nos lugares Ela quer um party safe, mas não é sua vez Não rouba minha wave, que eu nasci pra ser artista Ela quer um party safe, mas não é sua vez Não rouba minha wave, que eu nasci pra ser artista Eu nasci pra ser artista, você nasceu pra ser bico Essa badia, ela sonha comigo, o ex dela tem pesadelo comigo Se eu falo da peça, ela tem gatilho Todos meus nego de trans, corrente no pulso, bem longe da tranca A globo faz barulho, parece uma banca Ela ama o que tem debaixo do cinto, sinto muito A buceta dela é um pre-grade e eu brinco muito Me jogo de cabeça, ela baza, ela perde tudo Minha cara é de trás, cheio de puto Mas enquanto eu estiver com você, eu te amo Bato na sua bunda, eu te fodo Eu subo na vida e eu subo no morro Pesci, pesci, banho, não temo no porro Eu não me divulgo, eu não posso estar Você se faz, cê é um cara morto Ruas delas, tipo a Barbie Na minha cama, vira um Barbie Apago o mano que sabe Sem colete eu não devo nada Muita sorte, eu fumei o trevo Enxergando em alto relevo Algumas ligações, armas silenciadas Eu nasci pra ser artiste Enxer camaro, atipista de estádio Puta me tirava no ensino médio Quer nome na lista porque ouvi no rádio Eu nasci pra ser artiste Enxer camaro, atipista de estádio Pesci, os otários, só meu dedo médio Não ronca na minha que eu sei que isso é frágil Uh, 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 horta supreme no boot, ela acha um nojo Nigga igual Fifty, sente, sou Messi do jogo Sem perguntar pras amigas se o nego tem um molho Quanto lobos no meu bolso, me sinto estiloso Vivenciando tudo que os bico nunca esperou Fazendo esse capital girar só com meu fã E ela me vê Fazendo tudo isso acontecer Fim de semana é certo rolê Chama as amigas no F3GOM Mas cê sabe que no final vai acontecer Aí se bala cê tem pra escolher Real Trap vai te ensinar a viver Faço isso pra alimentar o vício Por isso que eu não tenho tempo pra perder Yeah, quer degustar da massa de graça Coloca as amigas na festa, uh Várias delas se passa Pra sentir o volume da peça, uh Eu não era vilão Quando eu virei coringa ela mudou a conversa, uh A nova tá quietinha Se precisa ela se manifesta, uh Alô, alô, cr-cr-bao Dois para o alto pros que já morreu Essa fagulha é pra chegar no céu Eles vê que os fiel aqui não esqueceu Alô, alô, cr-cr-bao Não sou o crime, mas ligo os final Corrente, diamante no dente Se eu liga, ela atende Se eles ligam, eu tô sem sinal Alô, alô, cr-cr-bao Dois para o alto pra tirar uma onda Tô nem aí mais pra porra nenhuma Nós fuma o tarugo na frente da ronda Bitsuga enquanto bola bomba Escondendo o rosto tipo down there, yeah Tchau, eu sinal Tchau, eu sinal